A Praia do Cavalo em Aruanã é um dos destinos mais procurados pelos turistas nesta época do ano. Nos finais de semana, o local chega a ficar lotado. E para atender tanta gente, os donos de barracas precisam montar uma verdadeira indústria de alimento nas areias do Araguaia. Todo ano, a Taíde monta uma grande estrutura na praia. Há cerca de 40 anos, ele traz tudo o que é preciso para não faltar nada para os turistas. Isso inclui freezers, fogões e toneladas de alimentos. Traz uma mudança, muda para a praia. Para receber esse povão, tem que mudar para cá a família e bastante funcionários. Então não dá conta não, de todo mundo, é muita gente. Você vê agora, já é umas 10 horas mais ou menos, 9, meia, 10 horas. Já tem bastante gente e daqui para mais tarde vai lotar de novo. Para dar conta de tanto serviço, é necessário também muita mão de obra. São cerca de 10 pessoas só na cozinha, 6 no balcão de atendimento e 12 garçons para não deixar ninguém sem atendimento. Filé de tilápia, pintado, vamos pessoal, tem batata para sair agora também, bora? O fluxo aqui é muito grande, é correria, vai para lá, vem para cá, um chama para buscar uma porção, já busca cerveja. É muita gente, o movimento aqui está extremo. A comida servida aqui começa a ser preparada logo cedo. Começa às 6 da manhã, vai até 6 da tarde, né, a correria, o dia todo em pé, trabalhando, sem parar, o dia todo. São quantas pessoas aqui na cozinha trabalhando com vocês? Oito pessoas. E quantos pedidos vocês já acabam recebendo? Ah, não tem como contar não, é muito, é o dia todo. Vocês param para almoçar? Não, não para. Fica beliscando, como a cozinha, como o outro, não tem tempo de parar para comer. A soma da correria com a areia, que acaba pesando ainda mais o trabalho por aqui, elas acabam perdendo vários quilos durante o trabalho. Tem quantos dias que a senhora está aqui e, em média, quantos quilos você já perdeu? Uai, eu cheguei aqui dia 1º, vamos ver quantos dias tem. Eu, mais ou menos, eu acho que eu perdi uns de 4 a 5 quilos, porque eu... Olha a bermudinha, a barriguinha murchou, estou mais delta. A areia aqui é pesada, viu gente? Não é fácil não. É, justamente eu ia falar, você também acabou perdendo ali alguns quilos, né? A areia ajuda também. Eu estava pesando 71, eu perdi 6 quilos aqui na praia. Aqui é correria, muita correria para lá, para cá, entendeu? Aqui tem que ter, né? Ajuda o calor da panela também, né? Que ajuda um pouquinho, né? A montagem das barracas de atendimento ao público na Praia do Cavalo. Nós começamos a montar aqui, realmente, mesmo, lá para o dia 15 de maio. Nós já estamos preparando as coisas. Aí, dia 1º de junho, a gente já começa a fingar os ranchos para dar andamento, para acabar mais rápido. Porque o povo, no dia 1º de junho, o povo já começa a chegar. São 90 dias dessa loucura. A estrutura fica montada até setembro. A barraca do Ataíde, a maior da praia, chega a receber cerca de 300 mil pessoas durante a temporada de férias. Fora que não cabe, todo mundo, mas o que cabe fica aqui dentro. Para conseguir manter os equipamentos eletrônicos ligados, um gerador funciona 24 horas e consome cerca de 20 litros de diesel por dia. E não tem funcionário que dá conta. E a hora que funcionário não dá conta nem de andar, quem enche demais, recua os funcionários, os garçons. Porque é muita gente, não tem jeito de andar. Quem agradece pela estrutura são os turistas. Sombra, mesa, cadeira, sem precisar trazer da cidade. Sem precisar de trazer. A gente pegou tudo daqui. Vai comer também? Dá, comendo, bebendo, o dia todo. Tudo que tiver direito. Tudo que tiver direito. Demorou pouco. A gente chegou agora, já pediu, pediu, já veio, já. Inclusive, a gente acompanhou antes de vir, vendo como é que estava, como é que estava o ambiente, através da Record. Graças a Deus, tudo sob controle. Bom demais. Legenda Adriana Zanotto